Aqui ficou um pouco de nós dois A dor e a saudade de você Você foi tudo para mim Mas com o tempo eu aprendi que sem você Aqui é bem melhor Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei além da conta Aqui a gente paga o que é pronta Você vai se arrepender, vai querer voltar Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei além da conta Aqui a gente paga o que é pronta O que eu chorei você também vai chorar Aqui ficou um pouco de nós dois A dor e a saudade de você A dor e a saudade de você Você foi tudo para mim Mas com o tempo eu aprendi que sem você Aqui é bem melhor Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei além da conta Aqui a gente paga o que é pronta Você vai se arrepender, vai querer voltar Vai, pode ir, vai Eu já sofri, chorei além da conta Aqui a gente paga o que é pronta 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 O que eu chorei você também vai chorar Todo amor é uma história O amor é uma história Minha história é você O amor eu conheci Quando encontrei você Foram tantos por aí Quantas decisões Entre uma boca e outra Você foi o mais louco Que ganhou meu coração Se me encontrar por aí Tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza Que em ti pensando estou Você é o meu menino Você é meu grande amor Se me encontrar por aí Tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza Que em ti pensando estou Você é o meu menino Você é meu grande amor Todo amor é uma história Minha história é você Minha história é você Minha história é você O amor eu conheci Quando encontrei você Foram tantos por aí Quantas decisões Entre uma boca e outra Entre uma boca e outra Você foi o mais louco Pode crer, tenha certeza Pode crer, tenha certeza Que em ti pensando estou Você é o meu menino Você é o meu menino Você é meu grande amor Se me encontrar por aí Tomando uma cerveja Pode crer, tenha certeza Que em ti pensando estou Você é o meu menino 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 Meu diamante Sem se enfrentas A voz da sofrência Amigo, toma aqui comigo Uma cerveja Minha história é triste Eu vou contar Preciso tanto de um ombro amigo Pra curtir beber e desabafar Ele me deixou e foi embora E agora Tudo que faço penso nele Já pedi perdão e ele Ele diz não vou voltar Preciso dele Preciso tem cheiro Esse vazio Meu corpo como animal Terá juizinho Precisa não dar minha presa No meu lar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como animal Terá juizinho Precisando da minha presa No meu lar Amigo, toma aqui comigo Uma cerveja Minha história é triste Eu vou contar Preciso tanto de um ombro amigo Tá curtir beber e desabafar Ele me deixou e foi embora E agora Tudo que faço penso nele Já pedi perdão e ele Ele diz não vou voltar Preciso dele Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como animal Feroz do seu Precisando da minha presa No meu lar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como animal Feroz do seu Precisando da minha presa No meu lar No meu lar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como animal Terá juizinho Precisando da minha presa No meu lar Preciso dele Preciso preencher esse vazio Eu tô como animal Feroz do seu Preciso preencher esse vazio Precisando da minha presa No meu lar Minha vida Não terá sentido Se você se for de mim Acontece que você nasceu pra mim E eu nasci pra você Vamos juntos Viver nossas vidas Sem mágoas e sem rancor De uma coisa você pode ter certeza Que só você me dou Deixa o amor fluir Em nossos corações apaixonados Pra sempre ser eternos namorados Vivendo um pro outro desarmados Pra que tentar fugir Se o nosso vestido está traçado Vamos deixar pra trás nosso passado E sempre ser eternos namorados Se o nosso vestido está traçado Se o nosso vestido está traçado Se o nosso vestido está traçado Vamos juntos viver nossas vidas Sem mágoas e sem rancor De uma coisa você pode ter certeza Que só a você me dou Deixa o amor fluir Em nossos corações apaixonados Pra sempre ser eternos namorados Vivendo um pro outro desarrumados Pra que tentar fugir Se o nosso destino está atrasado Vamos deixar pra trás nosso passado E sempre ser eternos namorados Deixa o amor fluir Em nossos corações apaixonados Pra sempre ser eternos namorados Vivendo um pro outro desarrumados Pra que tentar fugir Se o nosso destino está atrasado Vamos deixar pra trás nosso passado E sempre ser eternos Pra sempre ser eternos namorados Vigindo companhia Se o nosso destino está atrasado Quero amanhecer amando Alguém que seja forte, seja frágil Se o nosso destino está atrasado 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 Quero amanhecer amando Alguém que esteja sempre do meu lado Que me faça esquecer amando Alguém que esteja sempre do meu lado Que me faça esquecer o que é passado Que me faça esquecer amando Alguém que esteja sempre do meu lado Que me faça esquecer amando Alguém que esteja sempre do meu lado Quero amanhecer a fome Alguém que me defenda dos meus medos E me arranque de uma vez os meus segredos E me guarda em seu peito Me aceite do meu jeito Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar De ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Você mentiu Quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, lutou e conseguiu Você feriu Sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu pranto eu me enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso da verdade Somos restam recordações Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Eu aprendi Eu aprendi a fazer amor Pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu te amava você me amava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Você mentiu Você mentiu Quando jurava pra mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Fui apenas um escravo da maldade É o fim do nosso caso da verdade É o fim do nosso caso da verdade Somos restam recordações Não toque em mim Pois eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Eu aprendi a fazer amor Pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz E a garganta estranha Quando tu não te vês Tu vem o desejo doido de gritar E a garganta arranha tinta os azulejos No teu quarto, na cozinha, na sala de estar Vem o madrugada perto do barco e eu sono Como um cão sem dono me põe a ladrar Atravesso travesseiros, te reviro pelo avesso Da cabeça enlouqueça e faço ela cantar Mas não sou santa, às vezes vou na cara duro Às vezes as vão não durar pra te conquistar Mas não sou beata, me criei na rua E não sou beata, me criei na rua Vim para a nossa cidade por função da nossa inconstância Só assim desde criança, me criei na rua Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando grinha pra ver, poxa, abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando grinha pra ver, poxa, abandonar E se eu tô te dando grinha pra ver, poxa, abandonar E na guitarra, ele, Marino Assume E o taclado, meu amigo Rubens Meio da percussão E na sonorização, meu amigo Ney Seis Cumprentes, ao vivo E a garganta estranha Quando não te vejo Tenho um desejo doido de gritar E a garganta arranha, tinta os azulejos No teu quarto e na cozinha da sala de estar E a garganta arranha, tinta os azulejos No teu quarto e na cozinha da sala de estar Sei que não sou santa, às vezes vou na cara duro Às vezes as vão não durar Pra te conquistar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim para a nossa cidade, por poxa, nossa, gostosa Sou vacina, desde criança, me criei, vem sem lar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando grinha pra ver, poxa, vou voltar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando grinha pra ver, poxa, vou voltar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando grinha pra ver, poxa, vou voltar Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando grinha pra ver, poxa, vou voltar Sem se freitas ao vivo A festa bem acobiciada e já é finita E o céu não me pego com nós E o nosso amor era a vida de que sou A minha riqueza, a tua alegria Porque a hora que será, a última vez Meu cuore não te acreditará L'aguno te dará a mano e com um bacio Uma outra história nascerá E tudo me dirá Que sei feliz como o nosso estado mai Oh, mai Trae de nós Lejos de ver e chevo a ter Lá onde devo dormir Te vou, eu vim Ver questo canto E canto teu A solitude que tu me ha regalado Eu lá cultivo Como eu me fiorei E tudo me dirá Que sei feliz como o nosso estado mai Oh, mai Oh, mai Trae de nós Lejos de ver e chevo a ter La onde devo dormir La onde devo dormir Te vou, eu vim Ver e que estou canto E canto teu A solitude que tu me ha regalado Eu lá cultivo Como eu me fiorei A solitude que tu me ha regalado Quero ter você Pela vida inteira Sem o seu amor Nada tem valor Beijar os lábios seus Só me dá prazer O meu coração Chama por você Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim É você pra mim Um raio de lua Veira na janela Chora sem cessar Que saudades dele Eu não sei mais viver Tô longe de você Eu vou te respirar Dá sim pra te amar Dá sim pra te amar Eu não sei mais viver Eu não sei mais viver Eu não sei mais viver Tão longe de você Eu vou te respirar Dá sim pra te amar Eu quero o seu amor Seja do jeito que for É um prazer sem fim É um prazer sem fim É doce pra mim Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor No meu peito Seja como for Eu quero o seu amor 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 É um prazer sem fim Eu fiquei sabendo Que você me expulsou da sua vida Também dos teus sonhos Que não quis me escutar Mas que brincadeira Tão fora de hora Quantas eras eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pronto derramei Pra te encontrar aqui Quantas eras eu passei Quantas vidas já vivi Quanto pronto derramei Pra te encontrar aqui Apesar de plafone com esse amor tá no sangue A nada gritando O seu vento chorando Se não acreditar ele vai lhe mostrar Que te amo tanto Entre o céu e a terra mistérios do ar Quantas vidas vivi Para lhe encontrar E você sem homens me ouvir Se for como os meus sonhos Esse amor existe Lá em algum lugar Foge meu olhar E vejo que está perto Já vi sua voz E nem sei seu nome Ele sabe quem eu sou Também sei que desconhece Toda força desse amor Me arranha a pele Apesar de plafone com esse amor tá no sangue A nada gritando O seu vento chorando Se não acreditar ele vai lhe mostrar Que te amo tanto Entre o céu e a terra mistérios do ar Quantas vidas vim para lhe encontrar E você sem homens me ouvir Se for como os meus sonhos Apesar de plafone com esse amor tá no sangue A nada gritando O seu vento chorando Se não acreditar ele vai lhe mostrar Que te amo tanto O meu vento chorando Quem tu sabe a terra mistérios do ar Quantas vidas vim para lhe encontrar E você sem homens me ouvir Se for como os meus sonhos Afaixamadamente Sem se freitas pra você Ao vivo E essa é especialmente pra você Juarez Meu bispo é você Meu cigarro é perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com vezes me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu bispo é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu tatinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai Darei nada Vi rolando na vida e parei Em você Eita, coração apaixonado esse meu Eu te fumo, meu amor Se me freitas ao vivo pra você Meu cigarro é o perfume do mato Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com vezes me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito E se chama paixão Meu bispo é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu tatinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai Darei nada Vi rolando na vida e parei Em você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu tatinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai Darei nada Me rolando na vida e parei Em você Desviar Tevar 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 Amém. Olha, agora eu decidi sair da tua vida Você brincou demais, passou da conta Vamos ver quem é que vai sair perdendo o Messi Dessa vez é pra valer, não tem conversa Vai, agora quem não quer você sou eu Meu coração penou, mas aprendeu Sei que a saudade vai doer, mas não tô nem aí Vou me dar a qualquer preço, ao primeiro que chegar Quem dá o primeiro grito, quem vai me arrematar Tô de graça nesse jogo, pra viver nova paixão Quem dá o primeiro lance, pra levar meu coração Quem dá mais, por alguém que é tão carente de amor Quem dá mais O meu coração que só quer dar prazer Espero que você encontre o seu caminho Quem dá mais eu vou atrás dos teus carinhos Olha, agora eu decidi sair da tua vida Você brincou demais, passou da conta Vamos ver, vamos ver quem é que vai sair perdendo o Messi Dessa vez é pra valer, não tem conversa Vai, agora quem não quer você sou eu Meu coração penou, mas aprendeu Sei que a saudade vai doer, mas não tô nem aí Vou me dar a qualquer preço, ao primeiro que chegar Quem dá o primeiro grito, quem vai me arrematar Tô de graça nesse jogo, pra viver nova paixão Quem dá o primeiro lance, pra levar meu coração Quem dá mais, por alguém que é tão carente de amor Quem dá mais, no meu coração que só quer dar prazer Espero que você encontre o seu caminho Nunca mais eu vou atrás dos teus carinhos Quem dá mais, no meu coração que só quer dar prazer Espero que você encontre o seu caminho Nunca mais eu vou atrás dos teus carinhos Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Só você que tem a cura pra essa dor Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Só você que tem a cura pra essa dor Que machuca, tritura, consome o meu corpo Quase morto Vou vivendo, esperando esse amor Que não vem E o meu corpo Quase morto Vou vivendo, esperando esse amor Que não vem É amor É paixão É loucura No céu é trovão Diz que vem Não diz não Traz a cura pro meu coração Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Só você que tem a cura pra essa dor Não posso mais viver sem ter você Preciso de você, preciso desse amor Preciso de você, preciso desse amor Somente o teu carinho me faz bem Só você que tem a cura pra essa dor Que machuca, tritura, consome o meu corpo Que machuca, tritura, consome o meu corpo Quase morto Vou vivendo, esperando esse amor Que não vem E o meu corpo Quase morto Vou vivendo, esperando esse amor Que não vem É amor É paixão É loucura No céu é trovão Diz que vem Não diz não Traz a cura pro meu coração Se esse vou atorar Esses teus abusos Não sei se vou suportar Os teus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo os sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os teus desejos Já descansados Eu posso mais alimentar Eu posso mais alimentar Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que se for louco Sei que tenho mil razões até Para deixar de amar Não, eu não quero Agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para te perdoar Você vai embora Por aí afora Distribuindo os carinhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama Você me desama E depois reclama Quando os teus desejos Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Para deixar de amar Não, eu não quero Agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para te perdoar Pensei que às vezes Meu amor Causar-te dando sem querer Pequenas coisas Pequenas coisas Pequenas coisas que esqueci Ao ver o amor acontecer E quantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta o teu querer Quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Sem se freitas ao vivo Cantando o melhor do bolero E tantas vezes Tu também Por me choraste alguma vez E com teus beijos eu sei que Meu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender E nosso amor vai só E nosso amor vai só crescer Em meus braços te ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor Por esse amor que é teu e meu Que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim Às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Por um momento eu me fiz O mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Vou te perdi pra sempre conquistar Eu sei Serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei tua vida Na tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece No trono miúde de um rei Eu sei Serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Na tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Na tua vida Tem gaivota cheio no ar Uma flor mimosa pra te oferecer Tem até uma viola E eu tocá-la, chora por você Eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Na tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar Serei eterna como eterno o céu e o mar Na tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar E eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar E eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar E eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar E eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar E eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar E eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar E eu sei, serei tua dona se o rei nos rejeixar E eu sei, serei tua dona se o rejeixar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto